Pessoal, tudo bem? Thiago Lima, Jibóis Brasil. Estamos aqui hoje aqui, muita gente pergunta, muito cliente pergunta sobre manejo, o animal chegou em casa, como que os primeiros contatos ali. Todo filhote, ele nasce por natureza arisco, porque para ele ainda tudo é muito estranho. Então, na verdade, a tendência é que ele seja mais arisco quanto jovem e à medida que ele vai ter o contato com o manejo, com pessoas, ou seja, ele vai acostumando, entendendo que as pessoas não representam o perigo. Porque na natureza, o ser humano seria um predador. E no cativeiro já é totalmente diferente. Então, tem esse período de adaptação em que ele passa a entender que as pessoas representam o cuidado e não o perigo. Então, nós vamos hoje dar um exemplo aqui de como manusear e como amansar o seu filhote nos primeiros dias ali. E selecionamos aqui um filhotinho de Jibói, uma BCC. Miriam, nossa câmera girl aqui está dando suporte. Vamos tirar aqui e é legal para ver o seguinte, na caixa. É um bicho que está ali um pouquinho arisco. E é normal da Jibói dar esse chiado quando filhote. E eu vou mostrar nessas condições como que a gente pode deixar o bicho tranquilo. Então, aqui eu uso a caixa, a tampa, só para poder tampar a cabeça dela. Vou colocar ela na mesa aqui, na bancada. A gente pode usar uma tampa mesmo, ou um jornal, apenas para tirar a visão dela da gente. Ou aqui e pegar. E eu vou fazer agora com um jornalzinho também, para vocês verem aqui. A necessidade aqui é apenas tapar a visão dela. Ela não está vendo minha mão chegando. Eu consigo chegar com calma e pegar mesmo com o jornal. E aí o seguinte, nesse contato agora, eu vou manter ela contida durante um tempo. Como que eu contém o dedo indicador no papo dela e o dedão sobre a cabeça dela. Lembrando que esses dois dedos, o indicador e o dedão, eles apenas apoiam. A força maior está nesses três dedos, segurando o primeiro terço do corpo do animal. E vamos segurando ela aqui durante um tempo. E colocando principalmente a mão, para que ela passe a sentir. Por que a mão reta? Caso ela tente morder, ela não consegue. Ela abriu a boca, ela não conseguiria. Então, vamos mantendo aqui devagarzinho. E aos poucos, nós vamos soltando. Então, o animal, mesmo ele estava ali arisco, dando bote. Quando ele vem para a mão, ele já fica bem mais tranquilo. E aí, no começo, vocês podem conter mais tempo e ir soltando bem aos poucos. Então, é um condicionamento, é igual adestrar um cachorro. Não vai ser de um dia para o outro, mas rapidinho, muito mais rápido do que um cachorro aprende. Esse animal estaria manso para você poder manusear. Beleza? A dica é essa. Então, só reforçando. Uma vez que ela estiver na mão, conter sempre. E levar na palma da outra mão para que ela possa sentir o cheiro e ver que não é alimento e que não tem risco nenhum. Beleza, galera? Fica a dica, então. Estamos à disposição aí. Grande abraço. Boa sorte com os seus pets aí. Obrigado. Obrigado.